A história de hoje começa nesta casa, em Valparaíso. Aqui moram o pai Rodrigo, a mãe Mariana e os dois filhos do casal, o João Vitor e o Daniel. Mas é por causa do João Vitor que estamos aqui. Ou melhor, por causa do talento do João Vitor. Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. O menino de 8 anos é um dos destaques do programa Sílvio Santos. Ele participa do quadro O Dono do Trono, onde crianças se enfrentam em um desafio musical. O João Vitor tem se destacado e por enquanto está vencendo o programa. A mãe Mariana é só orgulho. Ela contou pra gente que o filho sempre se interessou por música. Ao mesmo tempo que falou, o João cantou, né? Então tudo era um microfone, controle de televisão, escova de cabelo, os dedinhos às baquetas da bateria. E se a mãe do João Vitor é só orgulho, com o pai não é diferente. O Rodrigo é músico e tem um estúdio dentro de casa. É aqui que os dois passam a maior parte do tempo. E onde o João Vitor aprimora o talento que já nasceu com ele. Vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Você apresentou ao João Vitor Elis Regina, Milton Nascimento, Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, garota de Ipanema, tem muita coisa bacana, né? Wave, né? E aí eu fui apresentando pro João, conhece isso aqui. Vamos tentar tocar? Se você não conseguir cantar agora, você vai tocar o seu instrumento e vai impulsar a música dentro de você. E o João aceitou isso tranquilamente? Com certeza, tranquilamente. E por exemplo, hoje ele canta repertórios diferenciados também, Flávio Venturini. Ele canta coisas, Chico Buarque. Ele tá cantando repertórios que ele mesmo, de uma forma, pesquisou e buscou. Com um filho tão talentoso em casa, os pais resolveram inscrever o João Vitor no programa Raul Gil. Mais de um ano depois, o SBT entrou em contato com a família. Mas foi pra selecionar o João para um teste do programa Silvio Santos. Aí começou uma grande mobilização da cidade, para fazer o João chegar até o Silvio. Amigos da família ajudaram. A Gisele, dona de uma loja de roupas, cedeu os looks. Ah, o João é uma graça, né? O João é um dom de Deus mesmo que ele já nasceu com isso, né? E é a hora que ele abre a boquinha, já arrepia, já estronda. Então, acho que vai o paraíso inteiro se emocionou, né? A cidade ajudou. A cidade ajudou. Graças a Deus a gente só tem encontrado gente boa, gente que nos ajuda. Tanto financeiramente, quanto mandando energias positivas, mensagens de carinho. Na igreja onde João Vitor é coroinha, o padre José Arnaldo divulga na missa os dias em que o morador mais famoso de Valparaíso vai aparecer na tela do SBT. Durante as missas, a gente fala, né? Divulga, motiva o povo a assistir a apresentação dele. Isso daí leva o nome de nossa cidade para o Brasil, né? E vem ser um talento que a gente descobriu. E Deus ajude e vai ajudar e vai ser no futuro um artista. Com praticamente toda a cidade ajudando, o João Vitor foi fazer o teste. Mas você não pensou assim, nossa, eu vou ficar cara a cara com o Silvio Santos? Não, nessa hora eu pensei que no teste eu não ia passar. Ah, você pensou isso? Eu pensei que eu não ia conhecer o Silvio Santos, não ia dar certo. Naquele momento o Silvio Santos ia falar, não vai aparecer mais. Mas como é que foi o teste? Ah, foi legal. Conheci novos amigos. Eu fui bem, cantei É Com Ela Que Eu Estou, cantei Romaria, História de Uma Gata. Puxa, é bastante. E aí chegou lá o resultado, você passou no teste, você está no programa. E daqui a pouco você vai ver como foi o primeiro contato entre o João Vitor e o Silvio Santos. E ainda as consequências da fama. Na escola onde o João estuda, ele já virou celebridade. Boa sorte, João Vitor! É nóis. Boa sorte, João Vitor! Legenda por Sônia Ruberti